Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá amigos e amigas do programa Mais Cidadão. Como passaram a semana? Sentiram nossa falta? Eu e a Silvia Coelho estávamos ansiosos por esse nosso encontro. É sempre um prazer estarmos na companhia de vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que merece a total atenção nossa, de vocês pais, da família em geral e das próprias crianças. É a obesidade infantil. Segundo dados estatísticos do IBGE, o número de meninos acima do peso mais que dobrou entre os anos de 1989 a 2009, passando, sabe do quê? De 15% para 34,8%. Já entre as meninas, o número passou de 8,6% para 32%. Hoje, algumas doenças que antes apareciam apenas na idade adulta estão atingindo também as crianças, como é o caso da hipertensão, do diabetes, entre outras doenças crônicas relacionadas à obesidade. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse assunto que preocupa tanta gente, conversamos com o Dr. Marcos Rogério Capelo Souza. Ele faz parte de um trabalho criado exclusivamente para promover a prática de esportes justamente entre as crianças e adolescentes, ajudando a todos no combate do sedentarismo. Lair deu dicas, esclareceu dúvidas e ainda ressaltou a preocupação em torno dessa questão. E mais, hoje é dia de voltar a ser criança no programa Mais Cidadão. É isso mesmo, a Silvia Coelho vai levar você para conhecer a exposição Mais de Mil Brinquedos para a Criança Brasileira, que está em cartaz na cidade de São Paulo, no Sesc Pompeia. Lá não tem limite de idade para ser criança. Você não pode deixar de conferir, porque é no próximo bloco. Agora, acompanhe a minha entrevista com o Dr. Marcos Rogério Capelo Souza, ele que vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre a obesidade infantil. Confira! Segundo uma pesquisa realizada pelo Vigitel do Ministério da Saúde, 51% da população brasileira está acima do peso. Reconhecida como um problema de saúde pública, a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, entre outras. De acordo com o IBGE, a obesidade infantil também apresentou um aumento alarmante nas últimas três décadas, podendo estar relacionada a fatores hereditários, maus hábitos alimentares e sedentarismo. Na cidade de Valinhos, situada no interior paulista, o espaço do esporte, criado exclusivamente para promover a prática de atividades físicas entre crianças e adolescentes, tem como principal missão reduzir o sedentarismo, contribuindo para uma vida mais ativa e saudável. Bom pessoal, vira e mexe, programa mais cidadão, fala de saúde. Porque as pessoas nos mandam e-mails, telefones, preocupadas com alguns problemas. A obesidade é um desses problemas. E a gente sabe que é um problema do mundo moderno, não apenas no Brasil, como no exterior também. atinge os adultos, os pais, as mães, e agora está atingindo as crianças. Para isso, nós estamos aqui falando com o Dr. Marcos Capelo Souza, ele que é pediatra, e teve essa ideia de unir os aspectos da prevenção, da cura da obesidade e também do esforço, da integração entre as crianças, como uma forma de ajudar a superar esse problema. Tudo bem, Dr. Marcos? Tudo bem, Eduardo. Então, tá bom. É um prazer estar aqui com você, aqui no seu espaço do esporte, onde você trabalha as questões, desde uma análise da história da criança, da família, da sua condição física e tal, para depois socializar junto com as outras no mundo do esporte. Essa forma de procedimento veio de onde? Então, o senhor tirou essa ideia e por que vocês fazem dessa maneira aqui, nesse espaço? Bem, Eduardo, eu acompanho a questão da obesidade infantil já pelo menos nos oito anos. E eu noto que você lidar com a obesidade infantil, você precisa abordar basicamente, de um modo geral, duas questões fundamentais, a alimentação e o exercício físico. Em relação à alimentação, existe muita informação hoje disponível para que os familiares possam adotar um comportamento mais saudável no que se refere ao que você oferece para as crianças diariamente. Mas em relação à atividade física, nós ainda estamos restritos ou mais ligados a um modelo em que a criança ou ela frequenta basicamente uma escola, ou ela faz atividade física nas aulas na escola, nas aulas de educação física. E a nossa ideia aqui era romper um pouco com isso, era ampliar o tempo de atividade física para a criança e o adolescente e oferecer uma coisa que é fundamental para que a criança sinta prazer em praticar esporte, que é variedade. Então eu tenho aqui condições de oferecer, numa mesma semana, várias modalidades. Então a gente sai um pouco daquela situação de monotonia, de repetição, sempre a mesma coisa. A obesidade hoje é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo? Sem dúvida, Eduardo. Não é mais um problema só nos países ricos, é um problema, é uma questão que preocupa demais os países em desenvolvimento e isso está relacionado principalmente ao grande número de pessoas que apresentarão no futuro doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, as doenças psíquicas, como depressão, ansiedade. E os dados mais recentes do IBGE mostram que no Brasil, mais da metade da população brasileira apresenta excesso de peso. Até que ponto se pode atribuir o problema da futura obesidade a uma gravidez onde a mãe não se controlou, comeu demais, engordou demais, ou mesmo aos problemas da hereditariedade, a questão genética ligada a uma raiz familiar de gente que também tem obesidade. O que nós sabemos atualmente é que existem pelo menos 30 genes ligados diretamente à obesidade e mais de 700 genes indiretamente ligados à genes da obesidade. Só que existe o fator ambiental e esse parece ter o papel mais relevante atualmente na genes da obesidade. Em relação à gestação que você comentou, o que se sabe também atualmente é que no período de vida intrauterina e nos primeiros anos de vida existe uma maior possibilidade de fatores de risco do ambiente modificarem o funcionamento dos genes e facilitarem o aparecimento da obesidade nessas crianças precocemente e até de doenças no futuro quando elas se tornarem adultas. É o que é denominado de programação metabólica. Falando em metabolismo, significa que a alimentação, a escolha da alimentação, a chamada educação para uma alimentação mais saudável, é fator preponderante nessas questões? Sem dúvida nenhuma. Ou atualmente nós temos, as crianças estão muito expostas a bebidas açucaradas, aos alimentos com uma alta densidade energética que são os alimentos que acabam tendo uma grande quantidade de gordura e ou uma grande quantidade de açúcar. esses alimentos, eles têm um forte impacto na gênese da obesidade desde cedo. A gente sabe que uma criança que, ou uma adolescente que consome uma lata de refrigerante diariamente, ao final de um mês, ele consumiu pouco mais de um quilo de açúcar. E como é que faz para convencer uma mãe, um pai, um avô, um avó, eu sou avô, eu sei, a gente quer que as crianças se sintam felizes. Como é que faz para mudar a cabeça da gente, do pai e da mãe, sobretudo, quando faz a compra no supermercado, que compra muito chocolate, muito doce, muita coisa que depois vai trazer esse excesso de calorias, calorias, carboidrato demais, coisa desse tipo? Como é que muda a cabeça? Primeiro da família e depois da própria criança. Eduardo, essa questão, ela é bem complicada, mas é uma questão que a gente tem que lidar. Eu gostaria de chamar a atenção para um documento publicado pelo Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu acho que pode facilitar o trabalho dos pais em casa, que são os 10 passos para uma alimentação saudável. É um documento bem bacana e está disponível na internet, é só colocar diretamente. Uma outra questão que eu acho muito importante é que no mundo atual, as crianças são vistas como consumidores em potencial. Sim. Então, o marketing, televisão e o marketing utilizado nos supermercados, ele é estabelecido, ele é pensado para que as crianças, sejam consumidores desses produtos. O que a gente tem que adotar? Primeiro, a alimentação saudável é uma coisa que já a partir do sexto mês de vida, quando você começa a fazer a complementação, você precisa ter o segmento do pediatra, porque ele te facilita as introduções. Então, isso já ajuda. Uma outra coisa é procurar utilizar no dia a dia formas que não sejam só o consumo desses alimentos, de trazer prazer às crianças. E uma das coisas que a gente aqui procurou, utilizou, né? É possível, vamos tentar essa estratégia, essa forma de dar prazer às crianças, seria a prática de atividade física, de uma forma lúdica, recreativa, onde você integra várias crianças, para que elas pratiquem uma tarde inteira de atividade física e não necessariamente passem a tarde inteira sentadas na frente da televisão consumindo muitas vezes os alimentos que são, que eles vêm a ser o parlangas, né? Doutor Marcos, como é que aquela mãe cuidadosa, o pai, tem muita gente hoje separada, né? Então, tem que influenciar os dois a ter o mesmo tipo de educação para os filhos, tá certo? Como é que eles podem fazer para prevenir? Digamos, por exemplo, que a criança começa com sobrepeso, começa a ficar sedentária demais e tal, começa a impostar o corpo, assiste muita televisão, na hora que você vê, ela tá fechou o chudinho. Como é que faz para prevenir, para que não aconteça isso? Olha, eu acho que a família com criança, ela precisa necessariamente ver o pediatra como um grande aliado no combate à obesidade infantil. e precocemente, a criança que é acompanhada pelo pediatra, que segue as visitas rotineiras durante o primeiro, o segundo, o terceiro ano de vida e depois sucessivamente, ao menos uma vez por ano, é uma criança com uma possibilidade menor de desenvolver sobrepeso, porque o pediatra faz parte do seu trabalho medir e pesar a criança, calcular o IMC, o índice de massa corporal e avaliar através dos gráficos. Então, ele pode, a qualquer momento, numa dessas consultas, de rotina, identificar aquela criança que começa a apresentar uma elevação do índice de massa corporal. E, a partir daí, o trabalho de prevenção mesmo, ele vai ser sempre direcionado para a reeducação alimentar e para a redução do sedentarismo. É uma balança que tem que estar sempre ajustada. Você não pode ter o excesso, alimentação inadequada, ao mesmo tempo que você não pode ter o excesso do sedentarismo. Doutor, eu sei que o senhor é um homem experiente, mas as minhas avós, a minha sogra, faziam muito isso. Pega uma criança que não gosta do verdinho, ela cozinhava, alaçava, batia, colocava no liquidificador e juntava com aquilo que ele gostava. Ele estava tomando vitamina sem saber. Estava misturando carboidrato que ele adora, um docinho com alguma coisa que ele imaginava que não estivesse ali e estava. Isso é uma boa recomendação das avós antigas? O que a gente tem notado, Eduardo, é que algumas dessas estratégias dos antigos, elas atualmente não têm fundamentação científica. Nesse caso, por exemplo, de você triturar alguns alimentos, você acaba deixando de fazer com que a criança tenha uma ingestão mais adequada dos alimentos que são essenciais para a saúde. Então, eu acho que como atualmente a obesidade passou a ser o grande centro das atenções no mundo, existe uma preocupação muito grande. Como a alimentação está por detrás disso, há muita produção científica, muita pesquisa tentando investigar como você deve, como você pode alimentar de modo mais apropriado a criança. Doutor Marcos, eu queria saber uma palavra final sua para o pai e a mãe que estão nos assistindo, até para aquela criança. Ele ligou o canal agora, está mexendo no controle remoto, está vendo lá o professor Coelho e o doutor Marcos. Os dois estão querendo ensinar alguma coisa para você. O que a gente podia falar para ele, ou para esse pai e para essa mãe, no momento final desse bloco do nosso programa? Olha, eu acho que os pais precisam estar muito atentos, eles precisam, a menor suspeita de que a criança está apresentando excesso de peso, procurar o pediatra para que a criança seja avaliada, no dia a dia, dar valor às refeições em família, dar valor à introdução dos alimentos que são saudáveis, apresentar mais de uma vez um alimento que às vezes a criança recuse, enfim, e no tempo que ela tem disponível, poder também ter uma prática de lazer, de recriação com a criança. Eu acho que são coisas que caminham juntas e que têm um efeito muito positivo no controle da obesidade.